Ai, galerinha, olha só o que a mamãezinha deu pra mim! Uma super finie roller azedinho! Eu nunca tinha provado, então como a mamãezinha me deu, eu trouxe pra provar com vocês! E ela pagou a bagatela de 2,99! Ai, será que é bom, gente? Vocês já provaram? Já comenta aí se a Marcelinha quer saber! Olha aqui como que é, gente! Vamos abrir tudo pra ver? Que tamanho que é? E atenção! É assim, ó! Ai, gente, o cheirinho é muito bom! Que delícia, o cheiro! Vamos enrolar de novo! E vocês já começam deixando muitos likes para a Marcelinha! E coraçãozinho também! Ai, vamos cortar um pedacinho aqui, ó! Hum, ó! Hum! Ai, gente, é com recheio! Hum, eu achei que fosse tipo um chiclete, mas é fino mesmo! Hum, gente, eu gostei! Hum, eu gostei mais que as outras! Hum, é bem docinha! Hum! E tem um azedinho, mas não deixa aquele sabor, assim... Ai, super azedo! Hum, é muito gostosa! Ah, provadíssima, galerinha! Comprem a Fini Roller! O dia que a mamãe me deu, tinha essa rosinha de morango e uma outra verdinha, eu escolhi a rosinha de morango, vermelhinha no caso! A outra acho que era de frutas vermelhas, frutas cítricas, não lembro! Hum, adorei, galerinho! Vou, ainda vou comer a que me acha de roler, tudinho! Hum, muito bom! Hum! Tchau, tchau!